E aí galera, aqui é a Carol da FGTEC e a pedido de um dos nossos inscritos, esse aqui é o GX300 da Antec. Esse gabinete foi projetado para gamers que são exigentes, que querem uma boa refrigeração, bastante espaço interno e uma organização de cabos bem clean. E quando eu me refiro em espaço interno, eu estou me referindo também a grande quantidade de HDs que a gente pode instalar nele. Vamos dar uma olhada no que tem dentro? No painel frontal, então a gente vai ter uma USB 3.0, uma USB 2.0, entrada e saída de vídeo, o botão de reset, o botão de power. E esses aqui são os controladores dos coolers. Ele suporta a placa mãe ATX, micro ATX e mini TX. Ele vai ter ao todo 9 baias, sendo 3 externas, 5.25 e 6 internas. Ele vai ter duas gaiolinhas, cada uma com 3 baias para HD. Todas as gavetinhas são 3.5 com adaptadores para 2.5. E tem 7 slots de expansão. Essa gaiola de cima é removível. Ela tem dois parafusos prendendo ela na frente e dois na parte de trás. Com essa gaiolinha do meio, o tamanho máximo da placa de vídeo pode ser cerca de 26,5 cm. Sem essa gaiolinha, o tamanho máximo pode ser 40 cm. O tamanho máximo do cooler do processador pode ser 14 cm. Esse gabinete já vem com um cooler traseiro de 12 cm, mas podem ser instalados mais dois coolers de 12 cm na parte superior e na parte frontal podem ser instalados mais dois coolers de 12 cm também. A chapa da placa mãe a gente consegue ver que ela é bem furada. A gente tem esse buraco bem grande aqui atrás de onde seria o processador. facilitando a troca do cooler e a gente vai ter mais oito passadores de cabos espalhados pela essa chapa. O filtro de pó desse gabinete não é removível. E isso aí, gente. Esse aqui foi o GX Prezemos. Um gabinete bem simples, mas com cinco coolers e até seis HDs. Qualquer dúvida ou pergunta que vocês tenham sobre esse produto, podem fazer a pergunta aqui embaixo nos comentários. Se você gostou desse vídeo, não sai sem dar um like, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. E eu fui! 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 E eu fui!